Lambida? Lambida, amarela e desenchabida. Como a senhora é exigente. Pois eu vou lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto. Se você convencer Chicó a passar uma noite comigo. Tá difícil. Posso ver por quê? Eu não toco um gaburu? É, nada. A senhora sempre foi primeiro lugar. Até a chegada de Rosinha. Pois eu vou aumentar a proposta. Três cor. Tem jeito não. Chicó morreu pras outras mulheres. Cinco. O homem tá cego de amor. Dez cor de reis. Negócio fechado. Cuidado com de reis, senadora. Não tem motor no Levante, nem sete no Espírito. Ai, meu cor, meu corinho. Te cresceu junto comigo. O cababir, tá tudo arranjado. Arranjado pra você que vai ficar inteiro. Você acha que eu ia botar seu cor no negócio assim? Você dá um jeito? Ah! Pois fique sabendo, seu malagradecido, que eu já tenho quem paga o tal dinheiro. Quem é? Dona Dora. Mas tá. Aquilo nunca dá nada pra ninguém. Mas troca. Pela minha cabeça, meus estômagos, meus ovos. O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó. E quer tanto que até vai pagar dez contos só pra você passar uma noite com ela. Jura? É lá, eu. Você recebe dez contos aqui e paga dez contos ali pra casar com sua rosa. Diga que é brincadeira, diga. É não, é sério, Chicó. Você é um cabra de sorte mesmo. Eu sou uma azarada. Não posso passar a noite com Dona Dora, não. E por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja. Jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse o duelo com os valentes. Diga que é brincadeira, diga. É sério, João. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Ah, meu coro, meu corinho, que sou tão pegado com ele. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa. Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem. Era só confiar em mim. Já mesmo confiar na Cachavel. Vou avisar, Dona Dora, que você vai mesmo nesse encontro. Não, que eu não quero confusão com a minha nossa senhora. Prometido, tá prometido. Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi. Mas não prometeu que não se encontrava com ela? Você vai ao encontro já à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido. O que é desacontecido? O que não aconteceu. Não vai acontecer nada entre você e ela, Chico. Pense num jeito de adiar o desacontecido, que eu penso num jeito de interromper o desacontecido, que é pra ele não acontecer. Adiar? Adiar? Parece que não conhece Dona Dora. Nem que eu chego lá, ela dá um bote em mim. E o negócio acontece. Passar cera, homem, um chamego, um cheirinho no cangote. Ou isso está proibido também. Você acha que eu ia entrar nesses detalhes passando? Eu sabia que você via. Sabia como? Tem uma coisa que vem de mim me dizendo. E eu sabe que tem uma coisa dentro que fala, né? É. E eu acerto sempre. Sempre? É que eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. Que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chico. Não tá ouvindo? Tô, não. Não? Pois ela tá danada, gritando, venha, Chico. Venha, me apague, me acenda, me pide pelas vezes. Não tô juntando a nada. Puxa, dois, uma, ou você nela é muito homem, ou então é moco. O que é? Ah, vixe Maria, Chico, chega eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô, não. Tem certeza? Oh, se tá bem, não? Graças a Deus. Graças a Deus o quê? Se o senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oh, gente, eu quiser isso. Não, não pode deixar, não. Pois eu não ia, não, mas agora eu vou. Mas não, senhorito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, senhorito. Agora deu. E por quê? Posso falar não que mandaram não falar. Hum, danou-se, já entendi tudo. Dora tá com o homem lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não, João. É deduzir. Venha, menino. Não tá enxergando que eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que além de moco, fiquei cego? É uma diversão, Chico. Cê tá enxergando muito bem aqui. Se eu tiver enxergando, eu segue. Ah, por bem assim, enxergando. Nem eu não posso mais. Ah, por que não pode? Elas pararam, Dora, que as pernas não andam mais. Lascou. Como é que cê vai correr pra dentro do aparelho agora, hein? Cadê o homem? Acabou de chegar. Não, ele quer saber do homem que estava aqui com a senhora. Isso mesmo. Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora. Que homem não? Se há homem nenhum aqui, não. Eu sei que tem. Sabe como? Sou bobo não, Dora. Eu deduzi. Cadê? Fica logo que ele fugiu pela janela e pronto. Ah! Quer dizer que sou amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu. Eu tô falando com elas. E você ainda mandou esse amarelo coveteiro pra ficar tocanhando, não foi? Foi ela que mandou, não. Então foi o safado que estava aqui com ela. Não, chama o Chico de safado não. O Chico é meu amigo. Chico! Eu mato aquele desgraçado. E mato você também, sua. Eu, se fosse o senhor, matava só ele, que ela não tem culpa de nada. Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava atrás da coitada. Ela nunca quis nada com ele. Não é, dona Dora? É. Ele ficava dando em cima de mim. Ô, Dora, por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Pra não lhe aborrecer, homem. Por isso ela não lhe contou. É. Pra não lhe aborrecer, Rico. Não precisa explicar nada, não, Dora. Precisa, porque tem mais. E tem. Ele veio aqui, mas foi pra convencer a dona Dora a se encontrar com ele, logo mais, atrás da igreja. Pois eu vou pegá-lo. E como o senhor é inteligente, vai. Mas é vestido com as roupas de dona Dora. Por quê? Porque o senhor não é besta. Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chico ia ficar com medo, ia inventar uma desculpa qualquer. E o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher. Claro. Mas se o senhor chegar lá de mulher, no escurinho daquele, ele ia pensar que eu sou Dora. Vai querer lhe agarrar.